O âmbito nutricional, o uso do tabaco, ele vai proporcionar uma falta de apetite. Na verdade, a nicotina, que é o princípio ativo do tabaco, ela vai ter uma atuação no sistema nervoso central, colaborando para a sensação de inapetência, a falta do apetite aparecer. Juntamente com isso, tem algumas outras alterações estruturais. O período prolongado exposto ao tabaco faz com que as papilas gustativas sejam um pouco alteradas. Então, uma vez que esse gosto está minimizado por causa do efeito do tabaco, o alimento pode perder-se um pouco de interesse para essa pessoa. A mesma coisa acontece também com o sistema olfativo, que também acaba sendo um pouco mais prejudicado. Então, juntando algumas alterações vindas via sistema nervoso, alterações de paladar e de olfato, a inapetência vai surgir, o que vai caracterizar ou explicar mesmo um pouco o porquê que essa população é um pouco mais emagrecida, justamente por causa dessa falta de apetite, gerada por causa das consequências da nicotina, principalmente no organismo dessa pessoa. Uma das consequências, de repente, para a pessoa achar uma dificuldade para se interagir com outras, ou até mesmo de ser difícil, abandonar o uso do cigarro, é principalmente o medo do ganho do peso. Então, assim, do ponto de vista nutricional, é importante a gente embasar, esclarecer para essa pessoa, que esse ganho de peso pode ser acompanhado, ele pode ser controlado. A partir do momento que a pessoa vai parando com o uso do tabaco, a retomada do paladar, do apetite, do cheiro, vai sendo conquistada novamente. Também é interessante explicar para essa pessoa que um hábito alimentar saudável vai ajudar a minimizar as consequências que esse uso do tabaco trouxe para ela ao longo desse período de exposição e que uma alimentação saudável vai também ter como consequência a redução de peso. Então, não é para ter medo, né? Pelo contrário, é para cada vez mais essa pessoa sentir o estímulo e confiança de que a melhor opção que ela vai ter vai ser se parar de fumar. Dentro da questão do tabagismo, tem várias terapias que podem auxiliar com orientações diretamente para o fumante que traz essa autodecisão de querer parar com o uso desse tabaco. Então, o nutricionista pode ser muito bem atuante. O serviço de fisioterapia respiratória também é bem interessante. O serviço de fonoaudiologia, o serviço de odontologia, eles estão bem estruturados e tem uma interligação para conseguir fazer uma orientação bem esclarecida para essa pessoa, né?